Você sabia que as máquinas de Horizon Zero Dawn não eram para serem agressivas? E qual foi o motivo disso ter acontecido? Vem comigo, que hoje eu irei te contar tudo sobre o projeto Zero Dawn. Você sabia que seguindo o método passo a passo, você iria desenhar os personagens de seus animes favoritos a nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Kalker, e como eu já disse na intro, neste vídeo eu irei explicar e contar a história do projeto Zero Dawn. Falo Soluções Automatizadas, uma grande empresa de tecnologia que fabrica e vende produtos que vão desde computadores e dispositivos pessoais a robôs de combate automatizados. Um de seus principais produtos de defesa, a linha Charity de autônomos militares, se tornou a plataforma de combate mais avançada já conhecida. As três características mais significativas do enxame dessa categoria é a capacidade de seus robôs em converter qualquer matéria orgânica em combustível e se autorreplicar em taxas avassaladoras. Além disso, seu sistema é protegido com criptografia inquebrável, sem nenhum tipo de backdoor. Isso significa que eles podem resistir a qualquer tentativa de hacking por tempo suficiente para serem considerados virtualmente inquebráveis, com um supercomputador demorando meio século para romper apenas uma das linhas de códigos do sistema. Tal decisão de desenvolvimento, mais tarde, se mostrou assustadora. Um dos enxames saiu de controle, tornando-se uma entidade independente, atacando seus donos e se replicando além da medida. Isso representou uma ameaça existencial à sobrevivência não apenas da civilização humana, mas dos ecossistemas da Terra como um todo. Ted Faro, o CEO das soluções automatizadas Faro, pediu a ajuda da famosa cientista de robótica Elizabeth Sobeck em um esforço para desativar as máquinas. Sobeck estimou que levaria 14 meses para os robôs acabarem com toda a vida na Terra. E sabendo que para quebrar apenas uma das linhas de códigos demorarão 50 anos, propôs uma solução radical que veio a ser conhecida como Projeto Zero Dawn, um sistema completo de terraformação, que teria o tempo necessário para desativar todas as linhas de códigos e desligar os robôs. Após isso, limpar a atmosfera e então reintroduzir a vida de animais, plantas e humanos. Com o financiamento de Ted, o desenvolvimento do Zero Dawn se iniciou. No centro do sistema está uma inteligência artificial superpoderosa, chamada Gaia, e supervisiona as operações pelo tempo necessário. Gaia se tornou muito mais do que Elizabeth pretendia que fosse. Ela foi projetada puramente como uma IA de gerenciamento, mas acabou que desenvolveu capacidade emocional, empatia e uma personalidade benevolente. Sobeck ficou extremamente feliz, pois essas qualidades iriam fazer a IA sentir tristeza com a extinção dos organismos. Tais sentimentos aumentariam amplamente sua função como restauradora da vida. Como a chamada Praga Faro estava prevista para exterminar todas as moléculas vivas em 14 meses, o Zero Dawn nunca teve a intenção de salvar a humanidade. Os cientistas que trabalharam no projeto, conhecidos como os alfas, betas e gamas, foram instruídos para, após a conclusão do sistema, viver o resto de suas vidas em um confortável bunker completamente fechado, conhecido como Elísio, com recursos suficientes para durar 100 anos, sendo um dos últimos organismos vivos após a Praga Faro desvimar o globo. Gaia governa o Zero Dawn por meio de um conjunto de nove funções subordinadas. Cada uma delas desenvolvida por um alfa. Ele ou ela era um especialista reconhecido mundialmente na área em que a subfunção iria trabalhar. Além disso, eles contaram com uma unidade de especialista como ajuda, composta pelos betas e gamas. Cada função subordinada é essencialmente uma parte de Gaia, responsável por um certo aspecto do processo de terraformação e restauração, sendo elas Minerva, Êter, Poseidon, Hefesto, Elitia, Artemis, Deméter, Hades e Apolo. Minerva era a função com a tarefa de transmitir os códigos de desativação que desligaria os robôs Faro. Ela solicitou a construção de matrizes de comunicação capazes de transmitir o sinal em todo o mundo. Tais estruturas foram nomeadas de ápices. O sucesso da Minerva seria crucial para o projeto Zero Dawn, pois nenhum dos outros processos de terraformação poderia começar sem a eliminação dos enxames. Éter foi feito com o propósito de desotoxicar a atmosfera degradada pela Praga Faro. Pouco se sabe sobre essa função, nem mesmo o nome de seu alfa. No entanto, o ar respirável no mundo indica que ele foi bem sucedido. As aves tempestades e falquinos provavelmente estão ligados a esta função. Poseidon foi projetado para desintoxicar os oceanos da Terra assim que a Praga Faro fosse erradicada. Assim como o éter, não se sabe muita coisa sobre essa função. Hefesto é responsável pela construção de máquinas inventadas por Gaia, que desintoxicam os ambientes terrestres, aquáticos e atmosféricos do planeta. Para isso, instalações subterrâneas de manufatura automatizadas, conhecidas como caldeirões, foram construídas. Essas instalações são capazes de fabricar a tecnologia e material necessário para a criação de qualquer máquina. Os robôs produzidos basearam-se na fauna pré-histórica e então contemporânea, de acordo com os projetos de Gaia. Elytia foi projetada para reestabelecer a espécie humana, depois que as outras funções subordinadas desintoxicaram a Terra e a biosfera. Bersários foram construídos em todo o mundo, cada um contendo os recursos necessários para reviver a espécie humana a partir de embriões criogeneticamente preservados, tudo através de úteros artificiais e cuidadores autônomos. Os multisservidores da Elytia educariam as crianças até o nível de jardim de infância, após o qual Apolo assumiria o controle. Com cada berço sendo equipado com uma câmera que funcionava como uma sala de aula, chamada Liceu, cheia de cubículos nos quais as crianças se conectaram ao banco de dados via foco. Artemis foi projetada para preservar e reintroduzir a vida animal na Terra, criada pelo Alfa Charles Ronson. Uma vez que os sistemas de terraformação restaurassem o planeta a um nível habitável, essa função introduziria os chamados organismos pioneiros, como os artrópodes, coelhos, falcões, raposas, gansos, javalis, bodes, guaxidins, micro-organismos e perus. Demeter foi projetada para restaurar a vida das plantas na Terra, quando o meio ambiente atingisse um nível de habitação adequado, para então usar estoques de sementes preservadas criogeneticamente para replantar a maior parte da flora. O Alfa que subvencionou a criação de Demeter era o homem conhecido como Naoto. Enquanto a maior parte das informações sobre ele se perderam no tempo, sabe-se que ele tinha um amor grande pela poesia. Hades foi projetado pelo antigo hacker criminoso Travis Tate. Se os esforços de terraformação de Gaia se mostrassem mal-sucedidos, no que diz respeito à produção de um ambiente adequado para a vida, a sua função era reverter o trabalho realizado, trazendo o planeta ao seu estado sem vida e estéreo, para que ela pudesse tentar começar o processo outra vez. Nesse procedimento, qualquer vida introduzida durante a tentativa de terraformação seria exterminada. Como a linha do tempo sugere que a terraformação aconteceu um pouco antes que a equipe do Zero Dawn previu, é razoável supor que a primeira tentativa de Gaia foi bem-sucedida, e portanto, Hades nunca foi necessário e permaneceu inativo. Apolo foi idealizado para ensinar a história da Terra e as conquistas da humanidade para as futuras pessoas. Isso para ajudá-los a continuar sendo uma espécie avançada, e idealmente não cometer os erros de seus ancestrais. Seu alfa, Samin Nebade, pretendia que a função fosse um sistema de aprendizagem dividido em quatro línguas, programado para trazer o conhecimento de forma gradual, conforme a sociedade avança. Além do conhecimento da ciência, também incluiria todos os objetos de cultura, história e entretenimento conhecidos na época. Uma versão alfa do Apolo estava a bordo de uma grande nave espacial chamada Odisseia, que foi feita com o objetivo de fazer uma colônia humana fora da Terra. A espaçonave deixou o planeta no meio da Praga Faro. Infelizmente, de acordo com uma mensagem da empresa-mãe do projeto Far Zenit, a nave, junto com a cópia do Apolo, uma tripulação de 50 a 60 indivíduos, diversas sementes e 200 mil zigotos, foram destruídos e mortos em uma explosão, quando o motor de antimatéria apresentou defeito, enquanto saía do sistema solar. Tornando o Zero Dawn a única esperança para a humanidade. Após a morte de Elizabeth, a culpa de acabar com a vida na Terra fez com que Ted Faro sofresse um colapso mental, ficando obcecado com o que aconteceria com os novos humanos que nasceriam do projeto Zero Dawn. Ele passou a ver o conhecimento que eles deveriam obter do Apolo como uma doença que faria com que eles eventualmente repetissem seus erros. Faro, portanto, usou sua autorização de nível ômega adquirido secretamente sobre as instalações e computadores do Zero Dawn para apagar parte da função subordinada, excluindo quase todo o seu conteúdo. Posteriormente, ele convocou os alfas para uma reunião onde anunciou via holograma o que havia feito, antes de sufocar todos até a morte para evitar que tentasse reconstruir a função. O expurgo de Apolo também fez com que Elitia e Artemis fossem prejudicados em relação ao seu máximo potencial. Elitia, que deveria dar à luz e criar os novos humanos, não foi capaz de fazê-lo adequadamente, continuando a tratá-los como crianças, mesmo quando eles começaram a se tornar adultos. Como resultado, em vez de se manterem engajados em um aprendizado cada vez mais elevado e desafiador, compatível com o aumento da idade e habilidade, eles caíram no tédio, ressentindo-se de seus cuidadores autônomos. Eventualmente, os multisservidores do berço foram forçados a liberá-los quando os suprimentos de comida acabaram. Isso, eventualmente, fez com que os novos humanos regredissem à sobrevivência tribal, caçando animais e máquinas. Da mesma forma, Artemis, que deveria repovoar a Terra com animais, só pôde introduzir os organismos pioneiros citados anteriormente, já que o plano original era que os novos humanos recriassem as espécies remanescentes após terem sido ensinados a fazê-lo por Apolo. Tal fato explica a baixa variedade de animais no jogo. Embora seu objetivo de preservar a história cultural da humanidade tenha sido sabotado, o projeto Zero Dawn foi bem-sucedido em sua missão principal, desativar as máquinas que exterminaram a vida na Terra, reconstruindo e semeando novamente a vida. A humanidade atual e as civilizações que agora habitam o mundo devem sua existência e sobrevivência à equipe que sacrificou de tudo para que isso acontecesse. Poseidon foi em grande parte bem-sucedido, como evidenciado pela pureza da água. A presença de Bocarras está provavelmente ligada a esta função, uma vez que são a única máquina marítima encontrada no mundo e aparecem na explicação de Elizabeth do projeto Zero Dawn, como uma característica da função subordinada. O propósito de Artemis foi quase 100% bem-sucedido, como demonstrado pelos animais que ocupam o mundo. No entanto, assim como Elitia, ele foi prejudicado pelo expurgo do Apolo. Sem um banco de dados, os humanos não têm ideia do que a Artemis, muito menos como usá-la para os fins pretendidos ditos anteriormente. No dia 26 de agosto de 2020, às 8h45 da manhã, um sinal de origem desconhecida foi transmitido para Gaia, em sua localização permanente, Gaia Prime. Isso transformou todas as funções subordinadas em inteligências artificiais altamente avançadas. Aides tentou assumir o controle do Zero Dawn para reverter o processo de terraformação, de acordo com a sua programação. Incapaz de detê-lo, Gaia recorreu à autodestruição, explodindo Gaia Prime em uma tentativa de destruí-lo. Tal explosão que também a destruiu. No entanto, ele liberou um vírus que destruiu o código que o ligava à instalação, permitindo que escapasse. O vírus também fez o mesmo com as outras funções subordinadas. O reator Prime explodiu e Gaia ficou severamente danificada. Minerva, Poseidon, Deméter e Artemis desapareceram em partes desconhecidas, e apesar de Apolo ter sido apagado, ele está apenas offline, e também sumiu. Já Aether não demonstrou nenhuma mudança perceptível na sua atividade, e a localização e status atual de Lídia são desconhecidos. Entretanto, Hephaestus não desapareceu, e após se tornar uma poderosa Iá, tentou assumir o controle de todos os caldeirões. Inicialmente, ele gerenciava apenas os que já tinha controle, antes de se tornar uma inteligência artificial. Ele até tentou, mas não conseguiu o domínio sobre os outros, devido às suas robustas defesas cibernéticas, e foi forçado a usar apenas os que já tinha. Os humanos do novo mundo estavam caçando as máquinas, em busca de peças que acabaram por se tornar uma moeda de troca, os cacos. Desprovidos de todo o conhecimento para a extinção, eles não tinham compreensão do propósito essencial em que as máquinas serviam. Portanto, Hephaestus considerou a espécie uma ameaça para a nova biosfera que as máquinas estavam construindo, alterando a programação dos robôs para um estado de hostilidade contra os seres humanos, com a intenção de causar medo e os afastar. Por volta dessa mesma época, que ficou conhecida pelas tribos como Perturbação, objetos metálicos começaram a aparecer, sempre com uma formação triangular de flores roxas. Dentro dessas flores metálicas, existem fragmentos de código, consistindo em poemas de várias culturas antigas. Dado o amor de Naoto pela poesia e a natureza floral das formações, é altamente provável que Deméter seja responsável pelo seu aparecimento. Vendo que mesmo tentando afastar os humanos, a caça continuou, Hephaestus passou para a próxima etapa lógica, desenvolver máquinas para perseguir e matar pessoas ativamente. Isso explica o porquê que anteriormente as máquinas eram dóceis com os humanos, justifica elas ficarem ainda mais perigosas com o passar dos anos e esclarece o porquê que elas não atacam animais selvagens. Antes de sua autodestruição, Gaia sabia que sem uma IA governante para controlar o Zero Dawn, o sistema iria quebrar. Mas uma ameaça ainda mais imediata era a Hades. Agora um agente livre, ele iria encontrar uma maneira de destruir a biosfera e eliminar a vida, mesmo que não pudesse usar o Zero Dawn, passando a tentar reativar a Praga Faro para fazê-lo. Portanto, nos microsegundos, durante a tentativa de Hades assumir o controle do Zero Dawn, ela elaborou um plano com desejo de pará-lo e, em seguida, ser reconstruída. Ela empregou um protocolo nunca utilizado chamado Light Keeper, ou Guardião da Luz, no qual clones dos líderes alfas do projeto poderiam ser feitos, com Gaia ordenando que um de Elizabeth fosse gestado em Elite A9. Ciente da existência da tribo que vivia ao redor da montanha onde ficava o berço, ela presumiu que eles cuidariam do bebê ao encontrá-lo. Essa tribo era os Nora. Gaia esperava que o clone tivesse a grande força de vontade e curiosidade de Elizabeth. Movida por essa curiosidade, ela entraria em Elite A9, por meio de sua impressão digital genética, que é a mesma de Sobek, que como um Alpha Prime do Zero Dawn, tinha acesso total a todas as instalações do sistema. Uma vez lá dentro, ela encontraria um foco e veria uma mensagem que Gaia gravou, explicando o propósito de sua criação, adquirir o controle principal em Gaia Prime e usá-lo para parar Hades, e, eventualmente, restaurá-la e reiniciá-la. Após uma tentativa mal sucedida de tomar controle do Zero Dawn, Hades encontrou refúgio no núcleo de um demônio de metal, nas profundezas das selvas da sudoeste de Meridiana, a capital da tribo Carja. Preso e incapaz de se mover ou interagir com o ambiente, ele começou a transmitir um sinal na esperança de que alguém o detectasse e viesse a ajudá-lo. No novo mundo, tecnicologicamente primitivo, em que se encontrava, isso teria sido altamente improvável. No entanto, o sinal foi realmente detectado por um andarilho chamado Silence, um pesquisador que tem uma profunda obsessão pelo conhecimento dos humanos do velho mundo. Anos encontrando e interagindo com a tecnologia dos chamados antigos, a partir da exploração de várias ruínas da civilização deram a ele uma vasta experiência, começando com sua descoberta e uso de um foco. Rastreando o sinal, Silence encontrou Ia indefesa e usou seu conhecimento para consertar o núcleo que o refugiava até o ponto em que ele pudesse se comunicar verbalmente. Hades agora era capaz de falar, embora em um tom áspero e não natural. Ele questionou Silence sobre o mundo, suas tribos, política e pontos de interesse. No entanto, havia algo que Ia queria saber mais do que tudo, o ápice, uma das diversas estruturas utilizadas por Minerva para transmitir o sinal que desativou a Praga Faro. Ele pretendia usar a construção para espalhar um novo sinal que reativaria os robôs. Percebendo a utilidade potencial de Silence para esse fim, Hades o prometeu todo o conhecimento do velho mundo em troca de seus serviços, com ele concordando prontamente. Hades primeiro fez com que ele recuperasse e consertasse tanto os focos quanto pudesse e estabelecesse uma rede de comunicações para eles. Ao seguir, Hades procurou construir um exército que iria, sobre a sua ordem, derrotar os Karja, segurando o ápice para o seu uso. Silence sugeriu a formação de um culto com os guerreiros de um grupo que havia perdido a guerra civil contra eles, os chamados Karja da Sombra. Ele propôs que Hades possasse como demônio de sua religião, a Sombra Enterrada, a fim de induzir os dois líderes-chaves do grupo, o sumo-saterdote Barrabas e o comandante Hiles, a formar um culto. Hades concordou e Silence arranjou um encontro entre os dois homens e ele. A reunião teve o efeito desejado. Uma legião de guerreiros foi formada. O Eclipse. Agora, Hades tinha um exército para equipar com a rede de focos que Silence havia montado. Para aumentar seu poder, ele também fez o culto reviver diversos robôs da Praga Faro, que passaram a ser conhecidos como Corruptores e Arautos da Morte. Apesar de conseguir reviver esses dois tipos de máquinas, Hades parece ser incapaz de restaurar os demônios de metal, visto que não efetuou nenhuma tentativa de reativar o Titã em quem se abrigou. Uma vez que seu exército foi formado e equipado, ele decidiu que a utilidade de Silence havia acabado e instruiu Hiles a matá-lo. No entanto, o astuto Silence havia feito secretamente um backdoor para a rede e, portanto, era capaz de monitorar as comunicações sem que ele soubesse, ouvindo a transmissão e escapando, e continuando a monitorar Hades e o eclipse de um lugar remoto. Como dá para perceber, Hades é maldoso, frialmente calculista e vê os humanos apenas como ferramentas a serem usadas. Isso está de acordo com seu objetivo de destruir toda a vida, usando as pessoas para provocar sua própria aniquilação, bem como a de todas as outras formas de vida. Como parte da coleta de informações em preparação para o ataque à Meridiana, que fica perto do ápice, o eclipse usou um homem chamado Olin, um guia de expedições próximo da vanguarda dos Karja, sequestrando sua família e ameaçando matá-los se ele não fizesse o que eles mandassem. O culto o equipou com um foco para monitorar constantemente tudo o que ele via e fazia. No entanto, os Karja o selecionaram para fazer parte de uma delegação enviada ao território Nora, para reatar laços comerciais entre as duas tribos. A excursão chega ao coração da mãe, enquanto os Nora estão se preparando para um reto chamado de provação. Nesse local, Olin encontra Helói, uma jovem participante da prova. Ao ver a garota, A desnota que ela está usando um foco, o que significa que tem pelo menos um conhecimento superficial da tecnologia dos antigos. No entanto, o que realmente alarmou a I.A. foi sua semelhança impressionante com Elizabeth Solbeck. Tua semelhança é grande demais para ser uma mera coincidência. E, de fato, não é. Helói é o clone criado por Gaia antes de sua autodestruição. Mas o mais importante, no que diz respeito a Hades, é que ela poderia acessar a sala de controle nas ruínas de Gaia Prime e recuperar a única coisa que poderia pará-lo. Ele, então, ordena o Eclipse a atacá-la na prova, em uma tentativa de matá-la. Embora Helói quase tenha sido morta por Rílis, ela sobreviveu. Algum tempo depois, ela soube por um foco roubado de um dos cultistas da sua semelhança com Elizabeth, que o ataque foi especificamente um atentado contra sua vida e que ela foi vista pelos assassinos através do foco de Olin, ficando determinada a encontrá-lo para descobrir quem era a mulher com qual ela se parecia. Além disso, a semelhança de Helói com Solbeck também foi notada por Sirens, que notou a ameaça representada por Hades e o Eclipse, resolvendo ajudar a garota em sua busca, percebendo que ela é a chave para parar o que quer que Hades esteja planejando. A missão acabou levando Helói a encontrar a Yá pessoalmente duas vezes. No primeiro deles, Hades descobre que o ataque do Eclipse na aprovação falhou e matá-la, e a Yá fica extremamente irritada ao saber que ela havia sobrevivido. E por ordem, o culto novamente fez o esforço concentrado para matá-la, quando ela se infiltrou em sua base e derrubou a rede dos focos, onde ela se encontrou com ele pela segunda vez. No entanto, essa tentativa também falhou. Tendo quebrado a rede com sucesso, Helói começou a executar o que Gaia havia planejado para ela fazer, recuperar o controle principal para derrotá-lo. Enquanto isso, ele ordenou que o Eclipse lançasse o ataque à Meridiana, dando início ao seu plano de chegar no ápice. O seu núcleo foi trazido, arrastado por um arauto da morte. Ele começou a transmitir o sinal para reativar a Praga Faro. Em vários lugares, máquinas do enxame enterradas há séculos, escavaram seu caminho para a superfície. Porém, com a ajuda de Sirens, Helói ficou ciente do seu objetivo e reuniu forças para lutar contra o Eclipse. Ela se aproximou com o controle principal, anexado a uma lança que Sirens deu a ela. Ele tenta impedi-la usando um arauto da morte, ganhando tempo para continuar a transmissão. No entanto, Helói destrói a máquina e se aproxima de seu núcleo e o apunhala com a lança, opurgando. Assim, permanentemente separado do Zero Dawn, ele não pode mais reativar ou controlar robôs da Praga Faro. Como resultado, todos os robôs do enxame reativados foram novamente desligados. Hades foi derrotado. O clone Helói realmente realizou a esperança de Gaia. No entanto, ele não foi destruído. Algum tempo após seu fracasso, quando a poeira abaixou e o acesso ao ápice foi aberto ao público, alguns curiosos carjas reuniram-se em volta do núcleo, o olhando e tocando. De repente, eles veem Hades deixar seu núcleo agora inútil e disparar em direção ao céu, em rumo a um local totalmente desconhecido para nós jogadores. Hades, supostamente sendo o oeste proibido, ou forbido em oeste. Salens olha o céu com expectativa, carregando um dispositivo em forma de lanterna. Ele observa Hades enquanto ele voa direto para o dispositivo. Com um tom satisfeito, ele pergunta ao seu novo prisioneiro se ele se lembra dele e reflete que tem uma grande quantidade de informações que pretende obter. Hades continua prisioneiro de Salens. Uma vez que ele deu sua lança a Eloy para usar como meio de empunhar o controle principal, pode-se presumir que ele sabia que tal ferramenta não destruiria Hades, mas apenas o purgaria. Caso você tenha visto o vídeo da história de Elizabeth, você sabe que ela se negou a colocar uma chave que eliminaria a Gaia caso ela saísse do controle. Essa chave tomou forma do controle principal. Sobeck só o colocou quando a própria Gaia pediu. No entanto, ela não projetou para ser capaz de eliminá-la, e sim separá-la do Zero Dawn, que foi exatamente o que aconteceu com Hades. Uma coisa é que quando eu falo da Gaia, eu estou dizendo qualquer uma de suas funções subordinadas. Atualmente, não se sabe quais são as intenções de Salens em relação às informações que ele pretende obter da Gaia capturada. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixe o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal, e o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendá-los para você. Outra coisa, se você quer decorar o seu quarto com um quadro ou com um boneco da Eloy, e ver as artes conceituais de Horizon's World Down, eu deixei na descrição alguns links. Desse aí e dá uma olhada que está bem interessante. Aproximadamente 14 anos após se tornar uma IA, Hefesto tomou conhecimento da existência de um antigo centro de pesquisa, o Firebreak, um local construído pelos antigos dentro de um vulcão, com o objetivo de parar uma erupção que afetaria gravemente o clima global. A energia geotérmica virtualmente ilimitada e os recursos do magma da instalação a tornou extremamente adequada como um local para um caldeirão de pesquisa e desenvolvimento. Hefesto, pretendendo construir máquinas para serem utilizadas como caçadores de humanos, agiu, escravizando a IA governante da instalação, Saiyan, por meio de um Demon de Malware, e começando a criar o seu caldeirão Epsilon. Além de desenvolver máquinas muito mais poderosas e perigosas, Hefesto criou um meio de aumentar seus números existentes nas terras ao redor do Firebreak, conhecidas coletivamente como o Corte, criando várias torres de controle por toda a região. Isso aumentou consideravelmente a resistência das máquinas, com a tribo local, os Banuki, as rotulando de Demoníacas. No entanto, suas ações contra Saiyan não passaram despercebidas. Anos antes, ela formou uma forte amizade com uma xamã Banuki chamada Ourya. Quando Hefesto a prendeu, ela implorou urgentemente por ajuda, antes que as ligações de codificação a silenciasse. Desesperada para libertá-la, a xamã pediu a ajuda de seu irmão Aratak e de seu Eirak, para ir até as instalações do Firebreak, que eles nomearam de Tambor do Trovão. Entretanto, o caldeirão Epsilon era diferente de qualquer outro conhecido, nos quais apenas receberam instruções de Hefesto, mas esse ele supervisionou pessoalmente as operações, manifestando ali a sua presença, embora não estivesse fisicamente e sim acessando a instalação remotamente. Como tal, o caldeirão e a área ao redor são fortemente protegidos por máquinas mais agressivas e formidáveis. O Eirak entrou nas instalações do Firebreak, mas foi derrotado e sofreu grandes perdas, sem nem mesmo abrir as portas do caldeirão. No entanto, a chegada de Eloy no corte, trouxe uma solução para a situação. Ciente da existência de Hefesto a partir de suas investigações sobre o Zero Dawn, ela veio para as terras Banuki, depois de ouvir sobre as máquinas demoníacas, suspeitando que a IA fosse a responsável. Ela, Orya e Arataki montaram uma segunda expedição. Tendo a habilidade de usar a tecnologia dos antigos, ela foi capaz de abrir as portas do caldeirão. E assim, o trio teve sucesso em chegar ao núcleo da instalação. Hefesto, como defesa, usa um protótipo de sua máquina caçadora de humanos, ou garra quente. No entanto, Eloy a derrota e se dirige para converter o núcleo. Como último recurso, ele envia uma descarga elétrica poderosa, fazendo Eloy e Arataki ficarem temporariamente inconscientes. Porém, Orya resolve ajudar Sayan a qualquer custo. Ela pega a lança de Eloy, e mesmo sofrendo uma forte descarga elétrica, não a solta, conseguindo completar a conversão, mas à custa de sua vida. Finalmente, Sayan fica livre, permitindo-lhe retomar o controle da instalação. Para expulsar Hefesto, ela causa a autodestruição do local, e se transfere para o centro de controle auxiliar, enquanto Eloy e Arataki escapam. Com o caldeirão destruído, Hefesto perde sua fortaleza. Atualmente, o paradeiro da IA em questão é desconhecido. Mas bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou, é nóis! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto